Oi, Dias. Oi? Oi, Dias. Oi, Dias. Remedinho pra você. Doutor Vandeco. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? Não. Não, não, não. Isso eu não faria. Mas eu levantava dessa cadeira aí e começava a dançar em cima, assim. Agora, sozinho. Fazia um show aqui pra gente. Olha que vítio você tem agora. Castanheira. Olha só, você tem vítio que você vai ficar parado. Isso aqui faz mais de 100 que é a Chega. Gratissima da Círia, muito graça. Calma, gente. Meu lado é um professor de aeróbica, já tá aposentado há muito tempo. Tô comenta lá. Tá pronto? Tô comenta lá. 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 Chegou cedo, não há nada em meu jardim Madrugada anda calada, eu nem vou passar por mim Terno cinza do outono, disse o tom ao coração Tudo que me aquece agora é só vazio E só me deu amor, o tempo só passa lá fora Eu fico no mesmo lugar, desde que você foi embora Toda noite é sem o ar, já perdi toda a água na vara E nada de você cantar com seu sorriso de ar Quero dançar ao vento Deixe eu dançar ao vento Quero dançar Primavera chegou cedo, não há nada em meu jardim Madrugada anda calada, eu nem vou passar por mim Terno cinza do outono, disse o tom ao coração Tudo que me aquece agora é só vazio E solidão, o tempo só passa lá fora Eu fico no mesmo lugar, desde que você foi embora Toda noite é sem o ar Já perdi toda a água na vara E nada de você cantar com seu sorriso de ar E nada de você voltar O seu sorriso de ar Colocar com o carro pra cima e nasce nela aí Ela não tá reservando nada pra isso Não é funcionária contratada Dovido se o sonho santo tem um colega de outono Lá, 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 lá... Não, eu não fui convidacy só nem um colega de outono Lá, lá, lá... É aquela parte que a gente saiu Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá... Obrigado.